E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com um quadro novo do canal que chama Um Dia Com e o vídeo foi feito com o Diogo Barbosa aí pra um dia muito especial da vida dele. Fala aí um pouco. Aí galera, eu sou o Diogo Barbosa, atleta da Companhia Pós-Ci Jiu-Jitsu e da União ABC. Fiz aí minha estreia no MMA. O vídeozinho vai falar um pouco aí da minha preparação que eu fiz e também do meu desempenho no dia da luta. Então é isso aí. Pra quem ficou sabendo da luta e ficou um pouco curioso, vocês vão ver como ele se preparou. Queria agradecer aos patrocinadores do canal, a Pronto e Soluções, o Arena Saibar e agora o mais novo patrocínio, a CrossFit Titânio. Só pela camiseta, né? Porque se for fazer patrocínio de tamanho de curto, tá? É, então, só tinha a G. Ele me deu a G porque só tinha a G, mas se Deus quiser um dia a gente vai preencher toda essa camiseta que tá faltando aqui. E agradecer geral a minha equipe, né? E dos meus patrocinadores também, né? A Pronto e, a Arena Saibar, a Mr. Long, a Jacked e também a geral da academia lá, a Companhia Paulista. Então é isso aí, galera. Pra quem tá curioso aí, continua no vídeo que vocês vão ver a preparação dele a partir de agora. Aproveita e é nóis. Daqui a pouco a gente volta. Falou! Aproveita e é nóis. Jo, né? 2, 3, 5, 2, 3, 2, 3... Você corta essa parte pra lá? Você corta a parte que eu quiser. Jep! A CIDADE NO BRASIL Sinistrão Gabriel, moleque é bom de soco, tá aí sendo meu instrutor Eu vou dar uma corrigida no Diogo, arrumar um pouquinho a base dele, melhorar na postura Isso aí, tamo saindo aqui de Santo André Aqui é Santo André, tamo saindo de Santo André ainda E pro terceiro treino do dia, fazer o treino agora de Jiu-Jitsu Agora o Gabriel já bateu no Diogo, minha vez de bater nele Agora é a vez do Luan Agora é minha vez de sentar na porrada Cês vão ver no vídeo, galera Agora é filmar o Rollywood e o Luan lá Porque tem que apanhar aqui pra bater lá Exatamente Agora que depois, caralho E aí galera, chegamos aqui no treino da noite de Jiu O treininho lá já começou O Gabriel quer aparecer no vídeo aí A gente vai fazer um treininho aqui sem pano e eu e o Diogo Pra ele preparar a balança Vai ser o MMA, mas vai dar uns tapas Então uns tapa na cara dele agora E é isso aí É isso aí, a gente vai sair na moto Cês vão ver um pedacinho do nosso treino Cuidado, é que não tá todo de sapato Esse aqui arregou, arregou pro treino de Jiu Fala que tá cansadinho aqui treininho Arregou pro nosso treino de Jiu e ainda correu pros moleque do Thai Que tava aqui na caminhoninha Só que nunca Só que jamais, é isso aí É nóis Essence E aí E aí Só que nem Música 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 Música